Olá, tudo bem? No TBO Esportes de hoje, Misto se prepara para enfrentar o Nova Mutum no quadrangular final da Copa Federação Mato Grossense 2022. Cuiabá vai a Fortaleza para enfrentar a equipe do Ceará pelo Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, a partir das 16 horas, no estádio Dutrinha, em Cuiabá, a equipe do Misto recebe a equipe do Nova Mutum. A partida é válida pelo quadrangular final da Copa Federação Mato Grossense de Futebol 2022. O campeão da Copa Federação Mato Grossense garante vaga na Copa do Brasil no ano que vem. A equipe do Dourado está nas preparações finais para enfrentar o Ceará no próximo domingo na Arena Castelão. A partida é importante, pois o Cuiabá vem de uma derrota frente ao Flamengo na Arena Pantanal. A equipe do Dourado precisa pontuar na reta final do Campeonato Brasileiro para fugir da zona do rebaixamento. Após o confronto com o Ceará, a equipe do Cuiabá recebe na Arena Pantanal a equipe do Goiás que está no meio da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.